É isso aí pessoal, estamos aqui no Balança Paracatu E vamos falar pra você os candidatos famosos Que foram eleitos, tá certo? Foram eleitos Eu vou falar pra vocês, vamos ver se você vai descobrir Eu vou começar mais ou menos assim, ó Florentina, Florentina, Florentina de Jesus É isso mesmo, é o Tiririca O Tiririca foi eleito com mais de 1 milhão e 300 mil votos É isso mesmo, sabe aquele assim, ó Vote em Tiririca, pior do que tá, não fica É o Tiririca, foi eleito, tá certo? E agora, tem um aqui que todos conhecem, tá certo? Você lembra da Copa de 98? É isso mesmo? Alô parceiro, é isso mesmo, peixe Um abraço à torcida do Vasco Um abraço também à torcida do Flamengo Muito obrigado, tá certo? Valeu peixe, valeu parceiro É isso mesmo, é o Romário O Romário foi o sexto deputado federal mais votado, tá certo? O Romário, o Romário foi eleito, tá certo? E mais um candidato aqui, você se lembra? Mas oi do Silvio Santos Mas você sabe, não sabe? Do programa Show de Calores do Silvio Santos É ele, o Wagner Montes O Wagner Montes também foi eleito a deputado federal O mais votado do Rio de Janeiro, tá certo? É o Wagner Montes Olha só, gente, mais um deputado em Minas Gerais Sabe aonde que ele jogou? No clube Atlético Mineiro Galo forte e vingado É isso mesmo, jogou no galo, no Atlético Foi ele Eu vou chamar o Silvio Luiz Pra falar pra vocês quem é ele, tá certo? Olho no lance É... É... Foi, 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 foi ele O segundo mais votado deputado estadual de Minas Gerais Foi ele, Marques É isso aí, estamos aqui também Sabe com quem? Sai que é sua, Darley É o goleiro gaúcho que defendeu aí o clube Grêmio Por vários e vários anos É isso mesmo É o goleiro Darley Foi o deputado federal mais votado no Rio Grande do Sul É isso aí, pessoal Você se lembra daquela... Daquela bomba, daquele chutaço? Você se lembra do... Roberto Dinamite Se lembra? Ele foi o deputado estadual no Rio de Janeiro Ex-Vasco da Gama Roberto Dinamite foi eleito E teve também, gente, uma grande curiosidade Olha só Teve um candidato no Rio de Janeiro Que o seu nome chamava... Ninguém É isso mesmo O nome dele era Ninguém E ele teve 785 votos É isso aí, pessoal Mais uma curiosidade aqui pra você O nome dele é... Toninho Desconhecido É isso mesmo Toninho Desconhecido Ele teve 262 votos O Toninho Desconhecido O Toninho Desconhecido É isso mesmo 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 Obrigado.